Ele coloca que não temos 22 meses de atraso, como ele colocou numa nota. É, 22 meses, não é assim, 22 meses que eu não recebo. São 22 meses que eu vou recebendo atrasado. Aí eu pago tudo com atraso, juros, meu plano de saúde. Como eu coloquei, eu não quero aqui pena de ninguém, porque eu não sou uma pessoa que desejo pena. Eu fui aposentada com 30 anos, com câncer, tenho metástase, faço quimioterapia. Dizem que eu não posso me estressar. Como não me estressar? Eu, hoje, não posso fazer quimioterapia porque meu plano está atrasado há 25 dias. Eu tenho culpa? Não. Aí manda eu ir para a liga. É justo eu ir para a liga, tirar a vez de uma pessoa que não tem, enquanto eu pago um plano? Segundo ponto, eu conheço pessoas que não têm filhos, idosas, sozinhas, doentes, que não estão recebendo salário, atrasado, 25 dias. E uma comissão de aposentados foi levar cesta básica a essas pessoas. Então, eu pergunto, injustiça, eu pergunto, o que fazer? Outro ponto, eles vêm nos pedir o voto. A casa é nossa, eles colocam grades para as pessoas não passarem. Nós não somos marginais, somos educadores. E muitos deles passaram por nós, porque nenhum médico, nenhum juiz, nenhum deputado, nenhum governador não teve o prazer de não precisar de ir para um banco de escola, passar por professores. E nós ficamos sabendo que ele pegou, disse que foi uma parte do dinheiro, foi preso para pagar o duodécimo de juízo, de ministério público. Essas pessoas não podem ficar sem salário, mas o educador pode. O professor aposentado, mais ainda. Então, eu não trabalhei, eu não preciso comer, eu estou pedindo um favor. É um favor que eu estou pedindo ao governador? Então, a minha fala para o governador hoje é que ele se sensibilize e que o mundo dá muitas voltas. E que na volta da vida, eu espero que ele não esteja no meu lugar ou pior. Porque eu não desejo mal a ninguém. Mas ele espere que a resposta das urnas vão ser dada. Não só a ele, como essa cambada que roubou o país. Ladrões. Não tenho medo de chamar de ladrões. Provado. E que ninguém faz nada. Ladrões. 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 Obrigado.